Tô aqui em Itabirito, terceira e última etapa internacional Estrada Real e vou dar um rolê agora na pista aqui de Cross Country. Amanhã é a prova de maratona, domingo Cross Country. Eu vou fazer as duas provas naquele estilo fomeagem e vou dar um rolê agora na pista de Cross Country e passar para vocês as primeiras impressões que eu vou sentir dessa máquina que eu peguei para fazer essa prova. É uma Scott Spark 900 RC World Cup, ou seja, é uma bicicleta top de linha da Scott. Tô impressionado com o peso da bicicleta, com os componentes e, pô, de andar na rua de tênis assim, deu para sentir que não é qualquer máquina não. É máquina de primeira, então acompanha aí até o final. Deixa aqui seu comentário, o que você achou. Não se esquece de compartilhar, assinar o canal e vamos juntos aí nessa aventura aqui em Itabirito, nessa prova que é uma das provas mais incríveis do Brasil, a prova do Felipe Avelar, que é um monstro aí que está subindo o sarrafo, subindo a barra aí dos eventos de mountain bike. Então acompanha e não se esquece também de chamar um coleguinha para assistir e incluir mais e mais gente no mundo do mountain bike. Vamos lá! 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 dia aqui, foi muito divertido, muito legal, alguns sustos nas descidas, como vocês puderam ver, para atropelar meu digníssimo videomaker, mas é isso, o botão bike é isso, é diversão, sofrimento, poeira, areia, foi demais, coloca aqui embaixo seu comentário, se inscreve no canal, compartilha também. Fala aí pessoal, estou aqui direto do nosso hotel aqui, Christian, Guilherme está filmando aí, está super bem inteiro, e estou gravando esse vídeo para falar um pouco de cross country, vocês viram lá, uma pista incrível, muito legal, e alguns pontos que chamam atenção aqui, eu queria falar, estava conversando com o Guilherme aqui, a gente já está editando o vídeo para colocar no ar, e o seguinte, o primeiro ponto é o ponto da gente divertir, até nas adversidades, quando por exemplo o Guilherme caiu na minha frente, foi a única vez que eu desci bem, foi a melhor vez que eu desci, porque eu esqueci do salto, eu prestei atenção, preocupado com o Guilherme, quando eu vi, eu olhei para trás e vi que ele estava em pé, rindo e todo empoeirado, eu não dei conta, fiquei rindo. E é interessante falar o seguinte, se a gente fosse um desconhecido, e a gente colocasse no YouTube, muita gente comentaria aqui embaixo falando mal, pô, o doutor rindo de alguém, um colega de bike aqui caiu, sabe? Então assim, é preciso entender que, nossa, tem uma distância enorme entre o julgamento, a interpretação, o lazer, a diversão, a gente faz isso aqui tudo brincando, para se divertir e ao mesmo tempo trazer para você algo que é real. Quero falar que a pista não é uma pista perigosa, então a gente encontrou com algumas pessoas lá um pouco inseguras, eu, por exemplo, estava aqui no hotel e decidi que eu não vou fazer o salto amanhã, vou passar pela Chicken Line, que é um slalom fantástico, divertido demais, então vou me divertir da mesma forma, eu acredito que a pista precisa ter um salto, a gente está subindo o nível do mountain bike nacional, não é admissível que uma pista de mountain bike, o Cristo, do jeito que prepararam a pista, com os slalons, os releves, as curvas, a pista está incrível e precisa sim ter salto, acho até que um Rock Garden mais punk de verdade, com relevo, para a gente sim chegar no nível das pistas fora do Brasil. Acho que aquela parte de madeira para fazer em velocidade, tudo isso, os obstáculos tornam o cross-calte divertido. Então no domingo eu largo para me divertir, não vou fazer o salto, fiz o salto hoje três vezes, passei dois apertos, um muito aperto, eu caí errado, meu pé desclipou, caí igual a roda da frente e escolhi não fazer, tá? Quero aprender a saltar pra caralho, vocês ainda vão continuar me acompanhando e me vendo saltando em alto estilo, tá bom? Mas por enquanto é só, então se divirtam no mountain bike, participem do cross-calte e de verdade, venham para Itabirito e acompanhem, se você não pode vir, acompanhem ao vivo no Para Quem Pedala, YouTube do Para Quem Pedala e Facebook da ODAX, tá? Vou ver lá, inovando mais uma vez aí. Um abraço!